Fala minhas lagartixas e meus jacarés, eu sou o Nédson, esse é o canal Sem Fogo e esse videozinho é um resumo do 50k do Brutus do Gaúcho. Tchau pra vocês, acompanhe o videozinho e no final eu volto. É o dia 28 de novembro de 1934. E aí? É o dia 28 de novembro de 1934. Ask me where I come from, I'll say a different land But I've got memories and travel like chipsies in the night I count gates and numbers and play the guessing game It's just a place that changed my life But I've got memories and travel like chipsies in the night And a thousand times I've seen this road a thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground I've got no roots, but my home was never on the ground I've got no roots, I've got no roots Voltei! E aí? É só esperar o vídeo 1 do Brutz? E aqueles recadinhos para ajudar o canal Se você não é inscrito, inscreva-se por favor Caso já seja inscrito Lembre de ativar o sininho Assim você recebe notificação sempre que chega vídeo novo no canal E se você gostou, se você não gostou Bota aí, deixa um like ou um dislike Comenta, fala mal de mim, fala bem de mim Fala comigo Belezinha? Fui Aqui tem uma coisinha na nossa frente agora Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau